Oi, pra quem não me conhece, sou a doutora Priscila Prebianca, ginecologista. Hoje eu vou falar sobre libido, que é o desejo sexual e os fatores que a afetam. Você já tá inscrito no canal? Se não tá, aproveita pra se inscrever agora, viu? Então, o que pode interferir na libido? Fatores como doenças, medicamentos, distúrbios hormonais, problemas conjugais são os principais fatores que causam a falta de libido. Doenças como diabetes, hipertensão, hipotireoidismo ou a depressão também podem reduzir a libido. Alguns medicamentos como antidepressivos, antipsicóticos, anti-hipertensivos, como proprenolol, também ajudam a reduzir a libido. Anticoncepcional oral, principalmente as pílulas combinadas que contém o medicamento ciproterona ou a drospirenona na sua fórmula, também causam a queda de libido. Outros problemas hormonais como a menopausa, diminuição do estrogênio, aumento da prolactina que acontece durante a alimentação ou outros distúrbios de prolactina como tumor de hipófise, hiperestimulação das mamas, também afetam negativamente sobre a libido. Quando a testosterona, que é o hormônio diretamente ligado à libido, está baixo, também pode ter esses sintomas. Por isso que é sempre necessário fazer exames hormonais, analisar comorbidades, medicamentos que você está usando, conversar também sobre a tua vida, como está a tua vida sexual, uma conversa sincera sobre a sua vida conjugal, seus medos, seus tabus, sua religião, para a gente tentar descobrir a causa e poder iniciar o tratamento. Então, quando a causa é hormonal, a gente pode tentar trocar teu anticoncepcional hormonal pelo diodo de cobre. Por ele não ter hormônios, há uma melhora significativa. Se for, no teu caso, a menopausa, caso não haja nenhuma contraindicação, a gente pode iniciar a terapia de reposição hormonal. Com isso, tem uma ótima opção, uma ótima opção para melhorar esses sintomas. Caso a tua dosagem de testosterona esteja baixa, é possível a gente repor na forma de gel para poder melhorar os seus sintomas. Se você estiver na amamentação, no entanto, nós não podemos entrar com medicações para a libido. Por quê? Porque vai passar para o teu leite e vai fazer mal para o teu neném. Então, a gente entra no... O teu foco vai ser a terapia sexual. Sempre converse com a sua ginecologista sobre o assunto. Tem tratamento. Você tem que ver o melhor tratamento para você. e tem que ter uma conversa sincera para poder resolver os seus problemas. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. E quem quiser também, agenda a sua consulta online. Está o linkzinho aqui na descrição. Um beijo para vocês.